Como emagrecer enquanto dorme? Todo mundo gosta de dormir, né? Isso não é novidade pra ninguém. Mas você já parou pra pensar, como seria interessante emagrecer durante o sono? Pode parecer impossível, mas hoje você conhecerá algumas atitudes simples que te ajudarão a emagrecer durante sua noite de sono. Então já se inscreve no canal e vamos lá! O primeiro ponto é, durma bem, o suficiente todas as noites. O primeiro passo pra otimizar seu sono e conseguir perder peso é conseguir descansar o suficiente. Alguns estudiosos do sono dizem que o sono por si só pode ajudar na perda de peso. Isso porque o sono é necessário pra função hormonal normal do corpo e do nosso sistema imunológico. Um cérebro que não consegue descansar bem é um cérebro com fome. E como consequência disso, o sono ruim leva ao ganho de peso. Esses mesmos estudiosos recomendam que o horário de sono seja bom o suficiente e dizem que o adulto médio precisa de cerca de 8 horas de sono todos os dias. Além disso, tem um bônus pra você. É comprovado que em um sono de 8 horas há a eliminação de 300 calorias. Outro fato importante é que dormir mal durante a noite desacelera o seu metabolismo e, como consequência, você não irá queimar calorias tão facilmente. O segundo ponto é, faça treinos de alta intensidade. Esses exercícios geralmente são rápidos, mas potentes. Como exemplo de treinos de alta intensidade, temos HIIT, funcional e treinos de força. E você sabia que alguns estudos indicam que depois da realização desses exercícios, o corpo continua queimando calorias? Então se você deseja emagrecer enquanto dorme, crie o hábito de praticar exercícios de alta intensidade durante a manhã, tarde ou noite. O terceiro ponto é, procure dormir em um ambiente fresco e escuro. De acordo com um pequeno estudo publicado na revista Diabetes, as pessoas que mantêm seus quartos em uma temperatura constante por um mês aumentaram a quantidade de queima de calorias em seus corpos em até 42%, além de conseguirem aumentar o metabolismo, aumentando ainda mais a queima calórica. Um quarto muito quente também pode impedir que você caia no sono ou permaneça dormindo. Quando estamos em um local mais frio, nosso corpo precisa produzir energia para nos manter aquecidos, e esse processo nos ajuda a queimar calorias. Incrível, né? Ou seja, quanto mais frio um lugar for, mais calorias serão perdidas. O mais indicado é diminuir a temperatura do ambiente para 18 graus enquanto você dorme, e pode deixar que seu corpo vai fazer o trabalho duro. Outro fator interessante que você não sabia é que para perder peso durante o sono, tente se livrar dessa luz noturna também. Pesquisas sugerem que a luz antes de dormir pode suprimir a melatonina, e dormir com a luz acesa parece afetar a regulação circadiana do metabolismo, aumentando o risco de ganho de peso. Então desligue a TV, o celular e as luzes de cabeceira, e tente comprar cortinas blackout para bloquear a luz do lado de fora. Aqui uma dica importante é, substitua a luz branca por luz amarela durante a noite em todos os ambientes se possível, mas principalmente nos quartos. Imagine o seguinte, nossos olhos recebem a luz que indica para o cérebro que horas são. Existe uma medida chamada Kelvin's, que mede a temperatura da cor. Eu sei, parece estranho, mas quando você compra uma lâmpada, você pode observar na embalagem uma escala que vai do vermelho ao azul, passando pelo branco, ou seja, o vermelho alaranjado sendo a luz mais quente, e o azul celeste sendo o mais frio. No meio dessa escala, existe o que poderíamos chamar de branco absoluto. Esse branco é de 5.500 Kelvins, e é a temperatura da luz ao meio-dia. Tanto smartphones, tablets, telas de computador, e luzes de LED que estão por toda parte emitem essa cor de luz. Ou seja, se você tem essa luz na sua casa, é como se você estivesse dizendo para o seu cérebro que é sempre meio-dia, o que prejudica e muito o seu sono. Por isso, hoje em dia, as lentes de óculos já podem ser compradas com filtro de luz azul. O quarto ponto é, coma em horários certos. Especialistas recomendam manter os horários das refeições e do sono muito firmes. Nosso corpo funciona em um ritmo de grandes variações nas funções biológicas, que é o cronograma de 24 horas que nosso corpo usa para nos ajudar a funcionar. É o relógio interno do corpo. Assim, os horários das refeições têm muita influência no nosso ritmo. Por isso, é muito importante programar nossa alimentação todos os dias. Por exemplo, se seu corpo está acostumado a jantar entre 18 e 20 horas, então ele sabe quando se preparar para a chegada dos alimentos. E assim, irá liberar os hormônios da fome no mesmo horário de sempre. Esses hormônios irão ingerir a refeição e vão liberar o hormônio chamado melatonina, para nos ajudar a relaxar para dormir. Se seguimos esse cronograma sempre, nosso corpo estará constantemente preparado e podemos realmente aproveitar ao máximo nossas refeições e horários de sono. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para a hipertrofia. É um método validado para ganhar massa muscular três vezes mais rápido. O link para o guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O quinto ponto é... Não coma muito durante a noite. Há um velho ditado... Tome café da manhã como um rei. Almoce como um lorde. E jante como um mendigo. Realmente há algumas verdades por trás disso. Comer muito durante o jantar, principalmente muito perto da hora de dormir, consumirá a energia do seu corpo tentando digerir o alimento em vez de desintoxicar e recarregar. Então busque um jantar menor e um café da manhã mais rico e potente. De acordo com especialistas, se você sofre de doenças como azia, comer uma refeição pesada antes de dormir provavelmente o manterá acordado, porque o processo de digestão em si é suficiente para mantê-lo acordado à noite. Um outro estudo recente descobriu que as pessoas que comiam um lanche muito tarde quebravam menos gordura do que quando comiam a mesma quantidade de calorias no início do dia. Então mantenha o jantar leve e pequeno, mas também não precisa dormir com fome. O sexto ponto é... Não beber antes de dormir. Os profissionais da área da saúde indicam limitar a ingestão de álcool e outras substâncias, pois podem causar problemas durante o sono, sem contar que você vai ingerir muito mais calorias. Um drink à noite pode parecer super relaxante, mas uma bebida alcoólica muito perto da hora de dormir pode impedir a capacidade do corpo de queimar as calorias à noite. Isso ocorre porque em vez de se concentrar na queima de gordura como deveria, o corpo está ocupado tentando metabolizar o álcool que você bebeu. Um copo de vinho parece uma boa ideia durante a noite, mas reflita antes. O sétimo ponto é... Coma proteínas todos os dias. Comer proteína todos os dias ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, e isso acelera o metabolismo durante todo o dia e também durante a noite. A proteína serve para construir nossos músculos e, além disso, ela nos sacia mais, evitando que a gente coma demais e acaba com aquela vontade que sempre temos de comer alimentos processados cheios de calorias que podem inibir a perda de peso. Especialistas no ramo da nutrição dizem que o corpo só pode utilizar cerca de 30 a 35 gramas de proteína em uma refeição. Então, se você deseja construir músculos, é importante incluí-los sempre. Carnes magras, como frango e peito de peru, são sempre uma opção fácil. E opções à base de plantas como feijão, quinoa, nozes, podem ajudar a manter suas refeições interessantes, além de adicionar uma dose saudável de fibra, um outro nutriente importante que enche e também auxilia na perda de peso. O oitavo ponto é... Vá para a cama mais cedo do que o de costume. Além de te impedir de comer durante a madrugada, ir para a cama cedo pode ajudar a garantir que você durma o suficiente. Se você tiver dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo, mantenha o quarto fresco, escuro e livre dos eletrônicos, como falamos anteriormente. Mantenha um livro em sua mesa de cabeceira para te ajudar a relaxar. Ao ir para a cama mais cedo, você garante que seu corpo tenha tempo suficiente para dormir e isso te ajudará a emagrecer durante o sono. O nono ponto é... Beba água durante o dia. Se a água nos traz diversos benefícios, isso não é novidade para ninguém. Mas ela também ajuda na aceleração do nosso metabolismo, principalmente se for gelada. Isso porque dessa forma ela ajuda o nosso corpo a queimar muito mais calorias do que a água em temperatura ambiente. Então beber água te ajudará a queimar calorias enquanto estiver descansando. O décimo ponto é... Coma carboidratos. Os alimentos ricos em carboidratos são ótimos para aumentar o metabolismo do nosso corpo. Vou dar um exemplo. Você está jantando um prato de macarrão. O seu corpo então fará a quebra dessas moléculas para fornecer energia. Mas é bom que você saiba que caso coma carboidratos demais, eles ficarão em excesso no seu organismo e dessa forma vai formar gordura. Pessoas que são ativas na academia precisam ingerir mais carboidratos ainda, pois essa será a sua reserva de energia. Além disso, o metabolismo é muito maior. Por fim, o último ponto é... Não fique sem comer. Muitas pessoas acreditam que se cortarem os carboidratos, fazendo dietas rigorosas, vão conseguir emagrecer. Mas não é verdade. Isso porque quando você não come, seu corpo guarda energia para conseguir exercer suas atividades e, consequentemente, irá consumir os seus músculos, que você malhou muito para conseguir. E vai armazenar maior quantidade de gordura, porque ela é vista como um ótimo isolante para os nossos órgãos. Então, em resumo, coma bem. Não deixe de ingerir proteínas, carboidratos e beba muita água. Qual desses hábitos você vai começar a criar a partir de agora? E qual deles você já coloca em prática no seu dia a dia? Comenta aqui pra nós.